Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Hoje eu vou comentar com vocês a respeito das últimas atualizações no caso do menino Henry Borel. Pai do menino organiza a carreata para pedir por justiça após a morte do filho. Leniel Borel convocou o ato para esta segunda-feira, dia 5, às 17h, em frente à subprefeitura da Barra da Tijuca. O pai do menino Henry Borel, de 4 anos, que faleceu no dia 8 de março, Leniel Borel, organizará uma carreata para pedir justiça pela morte do filho nesta segunda-feira, dia 5, a partir das 17h. O engenheiro fez uma convocação pelas suas redes sociais. A concentração está marcada para a frente da subprefeitura da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e o grupo seguirá para a 16ª DP da Barra, onde o caso é investigado. A polícia investiga como aconteceu a trágica morte quando o menino estava no apartamento, junto com a mãe, a professora Monique Medeiros, e o padrasto, o médico e o vereador, Jairo Júnior, Solidariedade. Após ouvir 17 testemunhas no inquérito, que apura a morte do Henry, o delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP, aposta nas provas periciais para a conclusão da investigação. Além dos laudos da necrópsia no corpo do menino, o material recolhido no apartamento, onde ele dormia, em 8 de março, passa também por exames minuciosos. Naquela madrugada, ele estava no imóvel com a mãe e o padrasto. O doutor Jairinho, médico e vereador, os celulares e computadores do casal e do pai do menino, o engenheiro Leniel Borel de Almeida, foram apreendidos para análises. Em uma força-tarefa que une diferentes departamentos da Polícia Civil, os investigadores buscam esclarecer o que aconteceu na unidade 201 do Bloco 1 do Condomínio Majestic, na cidade Jardim, na Barra da Tijuca. De acordo com o departamento, depoimentos prestados, desculpem, por Monique e Jairinho, na 16ª DP, eles assistiam a uma série na televisão, quando, por volta das 13h30 da madrugada, encontraram Henrique caído no chão, com olhos e mãos gelados e revirados. Na última sexta-feira, dia 2, foi realizada a reprodução simulada no condomínio onde Henrique, Monique e Jairinho moravam. Então, inclusive, o casal se negou a comparecer a essa reprodução simulada, que mesmo assim aconteceu, e dois policiais, uma policial mulher e um policial homem, substituíram eles ali nessa reprodução. Leniel Borel contou que o seu advogado vai entrar com uma petição nesta segunda-feira, pedindo para ele ser ouvido novamente pelos policiais da 16ª DP, Barra da Tijuca, que está investigando o caso. Leniel disse que até agora só foi ouvido no dia da morte do menino, e quer colaborar com novas informações. Ele disse, entre aspas, Não tenho dúvidas de que doutor Jairinho é o culpado. Naquela noite, no hospital, ele ficava junto aos médicos que tentaram salvar o Henrique o tempo todo. A princípio, eu achava que era por ele também ser médico, mas agora percebo que era para acobertar o que realmente aconteceu. Ele é muito frio. Assim que foi decretado o óbito do meu filho, doutor Jairinho chegou perto de mim e disse, Na frente de pessoas da minha igreja e de uma amiga, Vamos virar a página a vida que segue, Faça outro filho. Essas foram as palavras, então, do doutor Jairinho para o pai do Henrique. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. É um dos últimos vídeos a respeito do caso. Se vocês quiserem ter acesso a esse vídeo, vocês podem procurar aqui no canal que vocês irão encontrar. É, o Leniel Borel, então, se posicionou e disse que acredita sim que o doutor Jairinho tem algum tipo de envolvimento no falecimento do seu filho. Além disso, o Leniel Borel deseja ser ouvido novamente pela polícia para que ele possa contar outros detalhes, que agora, com mais calma, ele está se recordando. Como esse fato do comportamento estranho que o Jairinho teve no dia em que o menino Henrique faleceu. Talvez, ali na hora, ele não tenha lembrado, prestado atenção e não tenha contado tantos detalhes como agora ele está se recordando. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo relacionado a reportagens, casos criminais, casos que estão acontecendo, que estão sendo bastante comentados na mídia, não esqueçam de se inscrever aqui abaixo para ficar sempre por dentro das atualizações e dos vídeos que eu posto todos os dias aqui no canal. Conto muito com a ajuda de todos vocês, avaliem o vídeo, compartilhem se puderem. Tchau, tchau e até os próximos vídeos!